Passageiros que usam a estação Justinópolis em Ribeirão das Neves reclamam mais uma vez. Gente, isso não tem solução, infelizmente. Isso é um caso perdido. Da demora de coletivos e da aglomeração. De acordo com eles, a vida está voltando ao normal, mas o número de ônibus não aumentou. Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu já perdi a conta aqui, eu tô aqui há quase 14 anos. Eu acho que nós já devemos ter feito mais ou menos umas 500 reportagens referentes a isso. Não tô falando besteira, não. Mais ou menos umas 500 reportagens referentes a superlotação, demoras, ônibus ruim. E não muda. Eu estou falando isso há 14 anos. Uma década e quase meia que eu tô falando isso. Porque desde quando eu cheguei aqui em 2008, o que eu faço? Eu fazia, eu ia pra rua, eu ia dentro de ônibus, eu ia em estação. E olha que 2008 pra cá, a população cresceu. Quem tinha 15 anos aí, né, já é adulto. E quem tinha 10 anos, já tem 25, 24, né. 10 anos de idade, não ia, não saia sozinha. Agora sai, a população cresce e continua a mesma coisa. Quer dizer, a mesma coisa não? Desculpa, hein? Pior. Vamos ver. Filas a perder de vista. Estação lotada. Aglomeração. Mais de uma hora sem ônibus. Olha o tamanho da fila. E ninguém dá uma explicação nessa situação. No terminal Justinópolis, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de BH, passageiros convivem com a superlotação e a demora dos ônibus. Todo dia a mesma coisa. Dois ônibus aí em cima parados. Desrespeitem a população de Ribeirão das Neves. Chama o moto na moto. Para quem dependia da linha 521 Paradora do Move, a sexta-feira começou com atraso no trabalho. Aqueles que pretendiam pegar o coletivo das 8h15, precisaram embarcar mais tarde. Todo lado que vai, minha filha, espera demais os ônibus, né. Fica muito tempo no ponto, esperando. Você todo dia, se você chega aqui cedo, você chega atrasado. Se você chega atrasado, chega mais tarde. É três, quatro filas todo dia, passagem cara. Não tem respeito com os passageiros. Os ônibus por dentro molha tudo, está tudo pingando. Os passageiros reclamam que houve redução no quadro de horários no início da pandemia. E até hoje, algumas viagens ainda não foram retomadas. O resultado são as filas e muito tempo de espera. Não tem ônibus, a gente fica aqui, chega atrasado no serviço, eles não mandam ônibus. É todos os dias, não é só um dia não. É direto assim. Todo dia a mesma coisa. Com a pandemia, piorou. Dizem que era proibido fazer festa, né. Aí eu dei uma dica para o pessoal, fazer festa de casamento dentro dos ônibus. Porque dentro dos ônibus pode fazer acumulação, né, aglomeração. A Associação dos Usuários do Transporte Coletivo da Grande BH denuncia o descaso, não só do poder público, mas também dos empresários. O Estado está voltando ao normal, mas o transporte não voltou. E nós continuamos em pandemias e sabemos que o vírus é um vírus mutante, que ele está circulando. Os ônibus superlotados, nós continuaremos a ser contaminados. O que os empresários estão cometendo é um crime. É um crime contra nós, trabalhadores, usadores de transporte coletivo. Porque a vida está voltando ao normal com os cuidados sanitários necessários, mas os ônibus não voltaram ao normal. Os usuários pedem a volta das linhas e cobram providências das autoridades. A gente tem horário, né, mas eles não têm o compromisso e o horário com a gente. E aí o que acontece? Você chega atrasada, você é cobrada, né. A gente entende que eles também têm funcionário, mas por trás disso tem um responsável que devia agilizar isso. Porque a Ribeirão das Neves é um escasso, assim, é uma tristeza a situação do povo que reside aqui, mora aqui, sabe, na região. Ô povo que sofre, pelo amor de Deus, gente. É uma coisa impressionante. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informou que monitora diariamente a operação das linhas do transporte metropolitano e que sempre que é identificado aumento na demanda de passageiros realiza ajustes nos quadros de horário.